Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Meu nome é André, para quem não me conhece, esse é o canal Deca Lima Arte e Sabor. Bom pessoal, eu estou aqui na rua, por isso está esse barulhão todo, porque eu vou levar vocês a conhecer o maior polo de moda do Centro-Oeste, a Feira dos Goianos, tá bom? Então eu vou mostrar aqui ela por fora, é muito grande, fica aqui em Taguatinga, Norte, e depois eu vou filmar lá dentro, tá ok, pessoal? Pessoal, como eu falei, aqui é bem barulhento por fora, mas aí lá dentro é menos barulho, tá? Então eu vou mostrar para vocês, venham comigo para me mostrar, para vocês conhecerem a Feira dos Goianos, ok? Pessoal, como eu falei, aqui é bem barulhento, 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.